E ele vai estar lá? Olha, até um dia eu sei, ele disse que ia. Que bom. Mas, tenho uma coisa pra te contar. A gente tem que ser falado bastante tempo. Uma semana, se por aí sim. Tá, isso eu já sei. É, eu te contei. Ah, é verdade. Tá, o que mais que tem? Ele me mandou mensagem... Ele me mandou mensagem ontem. Sério? O que que ele queria? Ah, ele queria se encontrar. Por causa do caderno dele. Uhum. Cara, isso tá cada vez mais virando desculpa pra ele falar com você. Uhum. Verdade. A mãe dele é super amiga da minha mãe e tal. E semana passada... Que nem a minha, foi a tua, né? Duda. Se falar alguma coisa do que eu te falo agora, eu te mato. Que isso? Eu tô falando sério. Que isso? Eu não sou fofoqueira. Tu sabe que eu só não sou. Sério. Ah, é o seguinte. Fala. Semana passada, a mãe dele foi lá falar com a minha mãe no aniversário do meu pai. Uhum. E, aparentemente... O Gael tá gostando de alguma menina na escola. Somos dois mais dois. Só eu. Não tenho. É, eu já não sei. Ela comentou que ele queria levar uma menina pra conhecer ela. Hum, já vou dar um oizinho pra minha sogra. Tá, mas o que que é isso aí? Ah, isso daqui? Obrigada por chamar isso daqui. Um pedaço de coração disso daqui. Mas é o presente. É, eu ia falar, você tá carregando isso o dia inteiro. Deixa eu ser emocionada, emocionou. Sophie, eu sei que é errado, tá? Então, por favor, não me julga. Mas no momento que ele embarcou, eu só queria pedir pra ele ficar. Normal. Você se ama. Eu sei, mas um ano é muito tempo. E se ele me esquecer? Tem lotes, tem chamada de vídeo. Se for amor mesmo, vai durar. E também, se não for, o futuro é enorme. Tá. Talvez você tenha razão. Ó, é ele. Acabou de embarcar no avião. Deu algum atraso, então demorou. Tá vendo? Tem um monte de namorado presencial que não é tão presente assim. Se for pra namorar, tem que confiar mesmo. Senão vai ficar num namoro pra ter sofrimento e medo. É. Olha ela, toda sábia de namoro, hein. Então por que você não namora o Tiago? Oi. Tô falando sério. Vocês ficam antes e ficam desde sempre. Eu acabei de dizer que namoro tem que ter paz. O Tiago é uma assombração. Deus me livre. Deus me livre, mas quem me dera, né Sofia? O mundo gira, gira e vocês já estão ficando de novo. Vê se eu vou namorar o Tiago. Obrigada, moço. Sim. Eu? Tudo bem? Me salve. Calma. Calma. Eu vou estar ligando dentro do cabelo, né? Qualquer coisa, você só vai lá, tá? Tá bom. Fecha os olhos. Respira. Você vai arrasar, tá? Eu espero. Boa sorte. Duda, e aí? Oi, e aí? Tudo. Ah, tu esqueceu lá em casa. É o teu caderno. Ah, mas eu queria antes de dar uma coisa. Nossa amor, eu não sei como é que você toma isso aqui sem açúcar, de verdade. Essa é a Jade, minha namorada. Jade, aqui a Duda, minha amiga que sempre me salva em química. Nossa, eu precisava de uma amiga dessa minha história, é um prazer te conhecer. Prazer. Ah, mas... Toma aqui teu caderno. Obrigado. Você falou que ia me dar alguma coisa? Não, não ia. Era só um resumo que eu... Que me ajuda muito, mas eu esqueci em casa. Você consegue me mandar pro WhatsApp? Ai, consigo, consigo. Sem problema, sem problema nenhum. Mas... Eu já vou ter que ir indo, porque a Ana tá me esperando. Tchau. Obrigado, viu? Posso falar o que eu penso? Não. Ótimo. Vou falar mesmo assim. Olha só. Sempre que vocês estão bem, felizes, você encontra algum jeito de botar defeito no Thiago. Coitado. Coitado? Coitado de mim. Não. Coitado dele. Ele se esforça tanto pra mostrar que gosta de você. E aí você afasta ele, sente falta e vai correr atrás. Não é assim. É bem assim. Tá, é assim. Então tá. Dá uma chance pra ele. Sei lá. É que com essa separação dos meus pais não foi muito agradável. Sim. E? E que as coisas não ficaram legais entre eles e eu não quero que aconteça comigo, entende? Entendo. Mas não concordo. Seus pais têm a vida deles e você tem que começar a vida sua. É. Talvez. Duda? O que que foi? Ele tem outra. Calma. Oi. É. Desculpa se intrometer, mas a gente escutou o que vocês estavam falando. E o meu namorado acabou de ir pro Canadá, ele vai ficar um ano lá. E ela tem tanto problema com a família que não consegue viver um amor. do clube. Então a gente pode sentar aqui? Pode. Bem-vinda ao clube. Tchau. Tchau, tchau.